Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores Mantendo o foco pra não me perder A caminhada é longa, fazer o que? Pegando as pedras que estão em meu caminho Fazer degrau, o meu auxílio Eu tenho a marca de cada batalha Mas sou soldado dele, ninguém me para Pensando bem, eu já me enfraqueci sim Me faltou força, faltou coragem em mim Respiro fundo, olho para cima Ele que sabe, Jesus me guia Mas eu penso naquele que se deu por mim Foi humilhado, foi, foi espancado Como Davi enfrentar em todo gigante Jesus está comigo, eu sei, a todo instante Pode tentar contra aquele que Deus escolheu Eu tenho força sim, ele me deu Minha missão é levar tua palavra Doa quem doer então, ninguém me cala Ele está contigo, ele não te esquece Eu sou sobrevivente, irmão, sou mano, rete Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer Minha força vem de Deus Minha força vem de Deus Não resisto, tenho fé Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer A batalha que vier Minha força vem de Deus Não resiste, não resisto, tenho fé Com Jesus eu vou vencer sim Mantendo o foco pra não me perder A caminhada é longa, fazer o que? Pegando as pedras que estão em meu caminho Fazer degrau, rã, o meu auxílio Eu tenho a marca de cada batalha Mas sou soldado dele, ninguém me para Pensando bem, eu já me enfraqueci sim Me falta força, falta coragem em mim Respiro fundo, eu olho para cima Ele que sabe é, Jesus me guia Mas eu penso naquele que se deu por mim Foi humilhado, foi, foi espancado Como Davi enfrentarei todo gigante Jesus está comigo, eu sei, a todo instante Pode tentar contra aquele que Deus escolheu Eu tenho força sim, ele me deu Minha missão é pregar tua palavra Do a quem doer então, ninguém me cala Ele está contigo, ele não te esquece Eu sou sobrevivente, irmão, sou mano rét Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer Minha força vem de Deus Não desisto, tenho fé Com Jesus eu vou vencer As batalhas que vier Minha força vem de Deus Glória a Deus, glória a Deus Com Jesus eu vou vencer As batalhas que vier A batalha que vier Minha força vem de Deus Não desisto, tenho fé Com Jesus eu vou vencer As batalhas que vier Minha força vem de Deus Não desisto, tenho fé Sempre de pé Sempre de pé, sempre de pé Jesus me deu uma segunda chance E eu vou levando a vida Pregando através da música Rap Falando de Jesus Vou caminhando e cantando Levando a palavra de Deus Através da música Do rap Do amor Rap Mano, head Com Jesus eu vou vencer As batalhas que vier Minha força vem de Deus Não desisto, tenho fé Glória a Deus Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais Não perca tempo Acesse, curta e siga-nos Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui Rede Super Inspirando você